Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Aldi, Aldi, não lido, Aldi, já tá, ó, quase concluído já, fizeram um puto de um galpão e rápido, 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 rápido. Apesar que essas construções de agora é tudo pré-fabricado, né, já vem as paredes já em cima dos caminhões, montada, né, o cara só chega ali, enfia ela no chão, ir pra cima e põe a chapa de ferro, já faz o teto e já era, né, rapidão agora. Antigamente que era mais problemático ali, tijolinho por tijolinho, né, um em cima do outro até fazer tudo. Agora não, já vem com um bloco já, puto de uma paredona aí. É dois tempos. O responsável lá das cargas lá, que passa as cargas pra gente lá, ele falou, ó, segura essa carreta que você tá com ela e... E amanhã a gente vê pra onde ir, te mandar. E eu, beleza. Beleza. Não o problema, ó. Já paro ali no supermercado já, já compro um cheirinho pro caminhão, pra ficar cheiroso. Já compro um cheirinho. Já compro... Umas gordices lá, né, vou lá encher uma sacola de gordices. Bolacha, biscoito, chocolate, balinha, chiclete. Só porcariada pra gente ir mastigando aí conforme a gente vai viajando. Tá verde, vambora. Chega o pau. Tá verde, chega o pau. Isso, tem outra carreta saindo ali. Nossa, velho, agora ficou bom, hein. Deixa eu perguntar esse cara aqui pra voltar pra Londres, o melhor lugar. Ali apertou, hein. Pra cá? Pra cá? Vai devagar aí, meu povo. O cara vem no pau, né, velho? O cara vem no gás, moleque. O cara vem no gás. O cara vem no gás. O cara vem no gás. Olha ele aí Já tá funcionando já a criança Olha lá A frajola já não tá mais no banco dele A falar com ele lá que pelo menos eu já põe ele ali Já dou uma lavada dentro dele Que ele tá todo sujo, todo cagado E vamos soltar essa carreta aqui Que aí depois eu venho pegar ela com o meu cavalo Vamos ver, vamos ver, vamos ver Pariu com a outra, tá de boa Olha o mercedeiro ali O cara tá trabalhando nesse Mercedes Ele trabalhava nessa empresa aqui Ele saiu daqui pra ir pra trabalhar nessa outra Dizendo ele que é melhor Ele trabalha pra puxar uma conteira de lona lá Isso é uma bosta Vou tirar minha placa Vai daí, placa Rapaz, o clandestino empariou certinho com a outra, hein Ó Tá empariadinha com a outra Solta tudo aqui Solta tudo aqui Vai deixar os capos tudo certinho pro motor que for usar ele amanhã Tanto mesmo edge Muito bem Tampate O Prazer Só Aqui Só Ó Job O time Ou Filma Claro, claro. Mas não é assim, porque se você fizer isso, é como a face. Você lembra Mussolini? Sim, ele faz. Oh, Hitler! O carro está tudo fixado. Tudo bem? Tudo fixado. Fifio, o motor. O que é? O que é? Porque o carro está rompendo todo o tempo, devemos mudar tudo. O que é? Não tem airbags, light... E você fixa o teiro? Porque estava... Foi muito buraco, era? Não. Sim, foi para o lado. O carro estava pegando? Não, não, só o teiro. Quanta? Vê para ele e eu vou pegar. Você quer esse carro? Como assim? Por enquanto? Vamos, vamos, vamos! Posso colocar os meus braços aqui? É o seu carro! Diga olá para as pessoas brasileiras! Olá! Não... Isso é tudo bem! Esse é o mecânico! Gente boa! Super, super, super gente boa! Vamos colocar isso aqui perto dessa outra aqui E vou puxar o meu para cá E vamos tirar a cinta aqui e deixar o negócio tudo arrumadinho aqui para o outro, né? Tirar a nossa bagueira Tirar o cartão Pelo menos que horas são? Que horas são? 4h10 Vamos lá! Santos! Tchau Santos! 100%! Vamos lá pegar o outro lá Bom, puxei ele já para lá, ó Estava lá na oficina, puxei ele agora Deixa eu encostar ali do lado ali, pelo menos Opa! Eu tiro a cinta tudo, coloco tudo lá dentro Já deixo já no grau, já para amanhã, né? Deixa eu já do... Minoxi! Como você acha? É seguro agora, é bom Talvez... 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 Como é o teu amigo? Ele não está bem, ele está indo para casa Qual é? O teu amigo? O melhor amigo, o melhor amigo O semelhante Você está semelhante agora? Não, não, não Ele só criou a casa aqui Como sua esposa lhe pegou a cinta novamente Provavelmente Provavelmente Bom, tinha uma mora ali que estava quebrada Trocou Dá para ver lá? Escolhendo a gente com a câmera na cabeça O cara é doido, né? Olha o pneuzão da zero aí, ó Sapatinho novo Esse aqui vai ter que trocar também Trocou ali a corrente do... Da trava da quinta roda Deixa eu colocar o pin aqui, pelo menos 100% da manhã E aí O novo Miro New airbags New airbags New airbags A steering wheel New shoes New shoes Fasta 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 Vem lá Lá Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Vou longe Quando o clandestine está meio perdido assim Ele fica meio calado, né? Ficou indo Tá certo aqui, tá errado ali Show demais Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ó Ah, agora sim, hein Agora sim, só que agora eu não vejo Ó, passou uma carreta voada Só que pra vir de lá agora, cacetas Deixa eu fazer diferente aqui Porque senão eu não consigo vir lá, né Eu não quero bater em ninguém, não Parou de lá, vamos entrar Valeu, meu brother O cara parou, eu entrei Dá pra ver Vamos agradecer o de trás também Aqui sim, agora aqui tá de boa É nóis Vamos encerrar já isso daqui Daqui pra frente aqui a gente já grava mais um Depois nós gravamos mais outro E é sempre aí Sempre gravando vídeos Tá, vamos sair lá do aperto lá E que aperto, hein Fiquei até mais tranquilo agora Uh Yeah Cadê o clandestino no channel, galera? Se inscreva aí, deixa aquele like violento É nóis Ó Aquele beijo na bunda Até a próxima E fuma Tchau Tchau